Alô Floriano, tudo bem? Hoje tem 3.500, bilhete preto, segunda-feira dia 13, atenção saiu a 2, hein? Bola de número 2, abraço para os feirantes lá do Mercado Central, saiu a 6, meia dúzia, atenção bola de número 6, opa, saiu agora novamente a meia dúzia, bola de número 6, abraço para os nossos colaboradores, atenção saiu a 2 agora, 26, meia dúzia, 26, meia dúzia, pode comemorar, leva 3.500!